Oi gente, quero mostrar pra você aqui, um tour pela Casa de Farinha. Esse vídeo também aqui tem um tempinho, como eu já expliquei pra vocês que eu vou estar trazendo alguns vídeos aqui na Randa. Aí a prensa, tá vendo? Aonde a gente imprensa, né? A gente não, né? Os meninos aí que fazem a farinha. Depois, Regis já fez o forno dessa Casa de Farinha. Aí a farinha, tá vendo? A pulba. Aqui, pessoal, aí ele já tá fazendo aquele processo, entendeu? Que antigamente, gente, lembra que era tudo na... botava no forno e ficava os meninos, né? Os meninos que torravam a farinha colocando. Aí já é a farinha que já vai saindo bem fininha, entendeu? E aí vai saindo daí e caindo aí dentro, tá vendo, pessoal? E aí foi na hora que ele deu a Regis um pouquinho e eu também tava comendo a farinha nessa hora, né? Mas antigamente não era assim, né? Tinha que ter aquela pá, zona grande, ia torrando, torrando. Hoje em dia tem tudo direitinho. Aí é o Lucas, esse rapazinho aí que ele trabalha, né? Que uma certa vez ele ficou até doente, gente. Teve um problema. Porque você passa pela Casa de Farinha e os meninos estão tudo da cabeça aos pés coberto de poeira, né? De farinha. E é ruim, né? Até pra saúde. Aí ele teve um problema no pulmão por causa disso. E aí se coloca, né? Como se chama, a pulba. Depois que ela é bem prensada, esse lugar aí é onde seu mocotó, meu cachorro, fica lá atrás. Como eu falei pra vocês, da vez que ele ficou meio doentinho, eu não sei se ele se intoxicou com... Porque sabe que a mandioca, ela é veneno, né? Ela é perigosa. Então, eu não sei se ele ficou intoxicado com o caldo que sai da prensa, né? O processo da mandioca é aquela prensa, a massa, a mandioca no saco que eu mostrei pra vocês. Aí vem aquela prensa lá, ó, tá vendo? E coloca aquele saco ali até sair todo aquele líquido. Quando sai o líquido, aí fica a massa, que se chama pulba. Que faz até bolo, né? Carimã, aí depois é bem lavada aí, ó. Aí ele já tá fazendo aquele processo, jogando a farinha lá, tá vendo? Que já tá pronta aí, ó. Não pode passar do ponto, né? E aí ele vai jogando e vai pra dentro daquele outro recipiente. Aí é onde vai fazer o quê? O processo de moer aquela mandioca. Depois se coloca no saco e vai pra aí, ó. Pra essa prensa, tá vendo? Olha a máquina aí, ó. E aí dá aquela prensa bem forte mesmo, pra poder depois fazer o processo pra torrar. A farinha fininha, gente. Eita, menina. É muito... Nem que seja tão fina, sabe, gente? Mas é aquela farinha bem gostosa. Porque eu também não gosto daquela farinha que fica muito fina, que fica às vezes parecendo até leite. Então, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo narrando sobre a casa da farinha. Um tour pela casa da farinha. E que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino pra receber todas as notificações e compartilhe.